Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Leite A2 integral tipo A, preço R$ 9,29, um litro, leite pasteurizado tipo A integral, homogeneizado, 100% feito na fazenda, é de fácil digestão. Legendas por Paulo Montenegro Tchau, tchau. Tchau, tchau.